Fala rapaziada! Beleza com vocês? Começando mais um vídeo aí da TV ao Verde. Antes da gente falar aqui, deixa seu like aí, ativa o sino, se inscreve no canal, dá aquela ajuda pra gente aí. Vamos voltar com as lives também essa semana aí. Prevejo aí muitas lives pra vocês. Tem react também do jogo aí, né, contra o Deportivo Pereira, o primeiro jogo aí da Libertadores, jogo fora de casa. Então, deixa esse like aí, ativa o sino, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que você já tá acostumado. Bom, rapaziada, vamos falar sobre o título do vídeo, que saiu aí agora há pouco uma notícia, né, do agente do Rony, né, vou até compartilhar aqui com vocês o que foi dito sobre o Rony aqui. Eu peguei aqui o do Palmeiras todo dia, né, a notícia. O Rony tem quatro propostas da Arábia Saudita, revelou o empresário, né, o empresário aí revelando que o Rony tem quatro propostas pra ir embora, né, e acrescentou aqui, né, a visibilidade na vida do Rony reflete a vida de todos. Eu não posso abrir mais coisa, pois devo muito ao Palmeiras. O que eu posso dizer é que o Rony tem propostas, não só uma, mas mais de quatro propostas da Arábia Saudita que querem o Rony. Não posso falar mais, disse Júnior ao site Oliberal. É, rapaziada, então agora parece que a coisa vai ficando... É, eu acho que tá chegando um momento aí que cada vez mais difícil segurar o jogador do Palmeiras, né. Ele já teve algumas propostas aí em alguns anos anteriores, o Rony, né, E agora são quatro propostas, né, eu quero saber a opinião de vocês aí, né. Vocês acham que ainda o Rony tem muito a crescer no Palmeiras? Tem lenha pra queimar ainda ou vocês acham que já chegou uma hora que a gente pode negociar o Rony, né? No final do ano aí, por exemplo, depois que acabar esse ano, você acha que já pode negociar, né. Vamos ver, final desse ano aí eu prevejo que vai ser muito difícil segurar diversos jogadores, né. Já foi falado do Veiga, embora, agora aí Rony com quatro propostas, então eu quero saber a opinião de vocês aí. Libera o Rony ou a gente tem que segurar o Rony aí o tempo que der, beleza? Então deixa aí o like, ativa o sino, se inscreve no canal e fica ligado aqui nas lives da TV ao Viver, de que eu vou voltar com tudo, beleza? Grande abraço pra vocês. Falou.